Cravinhos Eu estou em Cravinhos, no interior de São Paulo A caminho de Goiânia para São Paulo E olha o que aconteceu A hora que eu parei o carro Os três me falaram Tem perfume da Renault D para vender? Eu falei, tem E a hora que eu abri minha mala, eu só tinha para demonstrar E eu não tive opção O jovem aqui me comprou um empire usado Ele é 135 reais Como ele já está usado, eu vim de pôr por 100 Ele está me pagando Então eu quero falar para vocês aqui Essa experiência está doendo no meu coração Não anda sem produto não Não anda sem produto não que as pessoas compram o Renault D Porque sabem o que é bom Vem para cá queridos